Me enviaram um vídeo aqui que eu simplesmente senti, senti ânsia de vômito, sinceramente, passei mal, que é um vídeo do Luiz Felipe Pondê falando com uma repórter de origem oriental, num programa, não sei se é um programa dele ou de TV, mas é ele falando de um assunto que definitivamente ele não entende. Pondê não entende de nada do que ele fala, ele entende de alguma coisa de religião, ele não tem formação de filosofia, ele tem um mestrado em Dostoiévski, em faculdade de filosofia, mas não é de filosofia, mas ele se mete em todos os assuntos dos quais ele não tem formação e fala, fala, fala. Aí me mandaram isso e eu fiquei horrorizado, gente, porque puseram uma fala do Paulo Freire na frente dele e ele, por estar num programa, que acho que é de TV, ele não teve a coragem de ali, diante da fala do Paulo Freire, ele contestar. Todos aqueles artigos metendo o Paulo Freire, todo o apoio dele aos grupos de direita para condenar o Paulo Freire, toda aquela conversa que, inclusive, ele me mandou um e-mail dizendo que ele precisava ler o Paulo Freire para descobrir que era uma porcaria, tudo isso ali, o covardão diante do Paulo Freire tremeu, tremeu e falou que tá certo e tal. Gozado, né? O Paulo Freire é tão poderoso que, morto, apenas com uma imagem, ele fez o ponder urinar, urinar no chão. O cara, covardão, não teve coragem de dizer, olha, eu discordo. Não, ele concordou. E, na sequência, não, eu vou contar para vocês o que aconteceu na sequência. Vou contar. Olha, mas antes, eu peço para você dar o like no vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no nosso Telegram, grupo do filósofo, né? O filósofo Paulo Grau dele, entra no Telegram, porque é um grupo que faz discussão interna e isso faz você crescer, se politizar, né? O canal não é eu, nem Mariângela, nem Aline, o canal são vocês. E é o grupo que faz o canal ter os seus temas que tem, tá bom? Bem, e aí também eu quero que você se inscreva no canal, além de entrar no grupo do Telegram. Dê o like aí, dá o like. Vamos continuar? Vamos. Então, aí vai a sequência do vídeo. E, na sequência do vídeo, ele conta que ele estava dando cursos para professores da rede pública. Veja só, quem que é o governador, o maluco, o secretário de educação? Será que é esse Rosselli que está ali, né, no estado de São Paulo, que convida um sujeito como o Pondê para dar curso para o professor? Professor, imagina, né? Um sujeito que passou a vida inteira denegrindo a escola e professores, vai dar curso para o professor. Veja só. Aí, ele chega lá e ele conta uma experiência que é o seguinte, que foi posta uma bandeja de manteiga e uma bandeja de pão, né, no pátio, e os professores pegavam a manteiga e passavam e comiam o pão e bebiam um suco. E que eles, por se darem curso e estarem com uma merenda melhor, pararam de comer e foram comer lá com os professores. Olha, e ele contando isso, quer dizer, ele, que hipocrisia, gente, que hipocrisia, né? Que hipocrisia, esse cara, primeiro, ele nunca frequentou a escola pública, ele não sabe o que é a escola pública. Eu sou fruto da escola pública. Eu fiz o meu primário, o meu ginásio, o meu colégio na escola pública. Depois que eu me formei, eu fui dar aula em escola rural pública. E passei minha vida toda alternando entre escola privada, universidade pública, voltando para a rede. Agora, esse cara nunca frequentou uma escola pública, ele não tem a mínima ideia do que que é. Aí ele vai lá, cai de paraquedas e dá curso para professores. E aí ele acha, né, que ele se esquece do passado dele, onde ele malhou todos os governos que quiseram recuperar a escola pública. Todos, todos os governos de esquerda que quiseram fazer alguma coisa pelos professores, ele malhou, denegriu e mentiu. Ele passou 20 anos combatendo justamente aquelas pessoas que quiseram melhorar a escola pública. Ele passou 20 anos denegrindo o Paulo Freire, denegrindo o PT, denegrindo... E denegrindo, eu vou falar essa palavra assim, viu? Tem gente que acha que os identitários burros não sabem que denegrir é levar ao negro no sentido de levar ao escuro. Ou seja, o antiluminismo tem nada a ver com a pele negra dos negros, das pessoas negras, tá? Tem gente que não entende isso, tem que explicar, re-explicar. Bem, então, ele passou 20 anos combatendo todas as esquerdas, todas as esquerdas, que quiseram melhorar a educação. E ele sempre foi uma voz contra os professores. Ele chegou, inclusive, a dizer que era melhor não ter o MEC do que ter, ou seja, ele quer a desorganização da educação. Então, esse sujeito não vale o que come. Aí ele chegou ali, né, com os professores, foi lá comer o pãozinho com os professores, passando a manteiga na bacia, pra fazer populismo, pra ser hipócrita e pra ser sem vergonha. Agora, ele saiu de lá e foi fazer alguma coisa pra que aquilo ali mudasse? Não! Porque já que ele era convidado ali pra escola e viu aquela situação, por que ele não saiu dali e foi conversar com o secretário de educação e dizer, olha, eu fui lá? Não! Foda-se o mundo! Ele fez a parte hipócrita dele ali, né? E depois ele volta pro jornal e continua pregando todo o cripto-bolsonarismo dele, que nos leva à construção da educação como ela está hoje. Porque você pode não concordar com plataformas de partidos de esquerda em todos os sentidos. Só que num, você não pode. Qual? No sentido da educação. Porque 90% das esquerdas que tiveram algum poder de governo, elas tentaram melhorar a educação e melhorar o salário. Foi assim em todos os lugares. Desde o tempo do Montoro, passando pelo Quércia, sempre as esquerdas tentaram privilegiar alguma coisa na área de educação. Eu sou um crítico do Fernando Haddad e fui um crítico dele nos jornais, né? Ferrenho! Agora, quem que fez com que se tivesse uma discussão sobre piso, pra que o professor não abaixasse um determinado momento, além de um salário? Fernando Haddad! Tentaram não concordar com o piso, né? Então, é evidente que há um setor que as esquerdas sempre tratam com carinho, que é a educação. E esse setor da educação pública, o Pondê malhou a vida toda. Inclusive, teve uma época que ele se dedicava a pegar cartas de alunos que não estudavam, cartas de alunos vagabundos que reclamavam de professor, porque esse professor estava ensinando Marx. Aí ele lia lá no jornal como se fosse doutrinação. Só que o que ele não lia é que esse mesmo professor que ensinava Marx, estava ensinando Weber, estava ensinando Durkheim, estava ensinando Wright Mills, ou seja, estava ensinando sociologia em geral. Só que na hora que chegou no Marx, o babaquinha do aluno, influenciado pelo Mamãe Falei, pelo MBL na época, escrevia pra ele na Folha e ele ia lá pra malhar o professor. Professor ganhando 2 mil reais, 3 mil reais e ele ia lá pra malhar, tanto na universidade quanto na escola pública. Ele só malhou. Tanto é, né, que ele é um ressentido, Pondê, porque ele nunca conseguiu ser professor universitário na escola pública. Ele nunca teve coragem de enfrentar um concurso público numa federal ou numa estadual. E o que que ele virou? Ele virou um nada, ele virou um cara que escreve na Folha. Isso é um emprego? Não, a Folha provavelmente não paga nada pra ele. Se pagar, paga ali 200 reais pro artigo. E olha lá, isso no passado. Então o cara paga pra trabalhar porque é rico. E dá aula em algumas faculdades particulares aí de vez em quando. Então não é um professor de carreira, não entende disso, não entende educação, não é professor de carreira. Fala mal das esquerdas o tempo todo, faz uma militância. Quer ficar no lugar do Olavo de Carvalho agora, que já tá lá no Brasil Paralelo. Como é que um cara vai falar de educação se ele colabora com o Brasil Paralelo? E o Brasil Paralelo é exatamente a anti-educação. Porque falsifica a história. E aí o cara vai lá e fala que ele tava lá comendo o bolo dele. Quando viu os professores comendo um pão, foi lá. Essa hipocrisia dessa gente, do tipo do pundê, não dá mais pra aguentar. Não dá mais. É a mesma coisa que a dona Tabata Amaral, que se diz protetora da educação. Tem greve de professor? Alguma vez ela apareceu numa greve de professor? Nunca. Nunca. Alguma vez. Agora, ó, os professores. Agora tem reforma aí. O Dória tá tentando fazer uma reforma contra os professores e contra o funcionalismo. O meu amigo Carlos Yanazzi, deputado estadual de São Paulo, tá brigando que nem um desesperado. A Tabata, deputada federal por São Paulo, que protege a educação, aparece? Não faz um artigo, não aparece nada. Tá lá com o namoradinho dela lá, a primeira dama de... Lá com o João, só alpinismo social. Só isso. Então, esse tipo de gente, pundê, Tabata, são hipócritas, são sem vergonha, são pessoas que se aproveitam da área de educação. Se aproveitam. Mas, durante toda a trajetória dessa gente, a ideia é malhar o professor, é pôr o professor pra baixo, mas tem... Essa gente tem relações. Ele, essa gente tem dinheiro e tem relações. Ele deveria ter saído daquela escola lá que ele teve e ir lá no Rosselli, né? No secretário de educação, qualquer outro que o convidou, e falar, ó, você me convidou, teu secretário me convidou. Sou colunista da Folha, eu vi isso, a situação, não tem um jeito de melhorar. Não! Ele volta pra casa como você, entendeu? Volta pra casa e vai continuar fazendo os artigos contra a esquerda, todas as vezes que a esquerda reivindicar aumento salarial, professor. E vai continuar falando mal do Paulo Freire, quando, na verdade, ele, diante da imagem do Paulo Freire, urinou no chão ali e mijou. Entendeu? São covardes, são hipócritas e são desinformados. Não tem informação pra falar na área de educação. Não sabem o que estão falando. Aliás, o poder não tem informação pra nada, né? A única vantagem que ele tem... Na verdade, ele tem uma desvantagem. A Tabata Amaral, pelo menos, vai conseguir casar e ser alpinista social. Ele já tá casado e nem consegue apresentar a mulher pra ninguém. Você nunca vê esse cara com a esposa, né? É estranho também isso, né? É um sujeito que aparece e desaparece com uma cara, né? Uma cara da podridão da direita. Eu tenho muita mágoa, gente, de pessoas que põem os professores pra baixo, como ele fazia no jornal, né? Igualzinho o Demetrio Manioli. E depois, na hora que vai dar curso pra professor e pegar dinheiro da rede pra fazer isso, dinheiro público, chega lá e dá uma de hipócrita. Ah, vou comer junto aqueles professores pãozinho que tá assim na bacia, no chão. Ora, bolas! Ora, bolas! A hipocrisia, populismo, sem-vergonhismo. É esse tipo de coisa que é insuportável. É insuportável. E o mais triste ainda é ver esses governos de direita contratar essa gente pra dar curso pra professor. Carnal, ponder, dando curso pra professor. Aonde nós chegamos? Aonde nós chegamos? Meu Deus do céu! A que ponto nós chegamos de pôr essa gente em contato com os professores se eles são justamente os algozes do professor da escola pública. Quantas e quantas vezes essa gente ou ficou calada ou se pôs contra greve de professor quando o professor tava ganhando uma coisa que não dava pra pagar o aluguel junto com o transporte. Não chegava a cumprir a comida. Eu fico muito indignado mesmo. Fico muito indignado. Esse ponder não vale o que come, rap. Não vale o que come. Isso é pior do que... É incrível. É incrível a cara de pau do sujeito. Eu fiquei horrorizado com o vídeo. Horrorizado. Primeiro que ele ficou com o vídeo de uma hora, não falou nada com nada. Não sabe nada de educação. Nada. Só senso comum. E aí é a hora que vai contar uma experiência que ele teve na prática. Que prática? Prática era a do professor dando aula. Ele não tem prática nenhuma. Ele nunca enfrentou uma escola pública. Nunca nem frequentou nem com o aluno, nem com o professor. Aí cai de paraquedas pra ir lá falar. Ora, bolas. Ora, bolas. Ora, bolas. Palhaçada, viu, gente? Palhaçada. Esse pessoal... Esse pessoal que fala em jornal em favor da direita, pelo amor de Deus. Putz, como eles são, rapaz. Como eles são de um cara de pau, né? Cara de pau, meu. É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente volta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti